É que hoje eu tô venenoso, na bermuda, camisa e também no boné Chuliette, cordão no pescoço, meia na canela e o Nike no pé As alerquina monta na garupa e numa acelerada No toque nós some, deixamos de lado aqui que se eu É veneno de cobra pra ficar elegante, nós é o terror do 7 março Não bate de frente, tu arruma problema, aqui nós é neuroticão É baixada santista roubando a cena, pra quem desacreditou Hoje paga o pau, fode do vilão Isso daqui não é um tinto, estamos outro nível, pique seleção Vivemos em ninho de serpente, aonde seu veneno pra nós vira drink Alta potência no vocal, voa a explosão de uma dinamite Pra comédia vacilão, melhor ficar ciente que o terror tem nome Eu sou do bonde do Coringa, tá ligado? O dia nos arme é o microfone Nós é o veneno, já foi provado Aqui nós não manda passinho, nosso vale é pesado A ponta poada do que elas gostam Pois é o veneno Já foi provado que aqui nós não manda passinho Mas o vale é pesado, é só de ruas, tá ligado? É o veneno, hein? É a ponta poada do que elas gostam É o veneno, hein? É a ponta poada do que elas gostam É que hoje eu tô venenoso Na bermuda, camisa e também no boné De Juliette, Godão no pescoço, meia na canela e o Nike no pé As alequina, monta na garupa e numa acelerada No toque nós some e deixamos de lado Aqui que se o... é veneno de cobra pra ficar legante Nós é o terror dos sete mares Não bate de frente, tu arruma problema Aqui nós é neuroticão É baixada santista roubando a cena Pra quem desacreditou Hoje paga um pau pro bonde do vilão Isso daqui não é um time Estamos de outro nível, fique em seleção Vivemos em nenhum de serpente Aonde isso é veneno, pra nós vira drink Alta potência no vocal Tipo a explosão de uma dinamite E pra comédia vacilão Melhor ficar ciente que o terror tem nome Aqui quem fala é o Coringa Onde é a nossa arma? É o microfone Nós é o veneno Já foi provado que aqui nós não manda passinho Nosso baile é pesado, é só dedo pro alto Sabe por quê? Nós é o veneno Já foi provado que aqui nós não manda passinho Nosso baile é pesado, é só dedo pro alto Nós é o veneno Já foi provado que aqui nós não manda passinho Nosso baile é pesado, é só dedo pro alto Tá ligado? Nós é o veneno Já foi provado que aqui nós não manda passinho Nosso baile é pesado, é só dedo pro alto Aponta, aponta o que elas gostam, moleque Tá ligado? Aponta pro alto que elas gostam Aponta pro alto que elas gostam Tiro, tiro pra caralho